Fala galera, hoje eu vim mostrar minha quinta e última opção de build pra Sorcerer, que na minha opinião é a classe que tá com menos builds viáveis no momento, mas eu consegui montar mais essa que eu achei divertida e pra compartilhar com vocês como uma opção, pra não ser algo que já tá virando comum aí, que tá todo mundo utilizando, como a de chuva de gelo e algumas outras, e essa também é uma ótima opção pra uma build co-op, pois o dano é mais consistente e mais direto, não tem aquele atraso ou aquela espera por gatilhos, eu acho ela uma opção mais simplificada e é também, na minha opinião, a melhor build pra jogar no controle, porque não tem nenhuma perda, por tu não ter uma skill shot adequada, então é uma build que se encaixa em algumas situações, é mais um mago corpo a corpo, digamos assim, e eu achei bem divertida. Então é pra finalizar as builds de Sorcerer, depois eu vou finalizar as de Bárbaro, que ainda faltam algumas, e aí eu começo a maratona de builds de Rogue e Druida, então se inscrevam pra acompanhar tudo isso, e também a melhor cobertura em geral sobre RPGs. Mostrando então os detalhes da build aqui, começando pela árvore de habilidades, o ataque básico que a gente vai escolher é o Arc Lash maximizado, vai ser o principal uso, e a melhoria de reduzir tuas recargas conforme tu atinge inimigos atordoados. Aí a gente vai pegar o Ceta de Fogo pelo encantamento, o Fireball pelo encantamento, seguimos aqui nas skills de defesa, pegar o Escudo de Fogo, o Teleport, eu maximizei o Teleport e maximizei o Nova Gélida, mas tem algumas outras opções, como por exemplo pegar resistências aqui, já que tu vai ficar mais no corpo a corpo, pode ser atrativo pra quem preferir, em vez de maximizar um desses, mas eu optei por maximizar e pegar o Canhão de Vidro, mesmo que vá ficar corpo a corpo, eu ainda acho que compensa esse dano aumentado. Aí o Teleport com a redução de dano depois de uso, o Escudo de Fogo com a redução de custo de mana, e o Nova Gélida pra deixar vulnerável. Aí a gente libera o Golpe de Sorte, que como sempre, um pontinho só, três pontos no Magia de Precisão pra aumentar o Golpe de Sorte dessa e de várias outras skills, a gente abre aqui pra pegar o talento que dá 30% de barreira, cada vez que a gente usar uma recarga, que a gente vai ter quatro recargas pra utilizar, e aqui o Bola de Eletricidade com o bônus de atordoar inimigos atingidos depois de acertar várias vezes eles. Então, não deu pra maximizar aqui, eu deixei três pontos só, dá pra fazer algumas trocas aqui pra quem preferir, mas eu deixei assim. Aí todos os bônus aqui de danos de choque, e aqui o Correntes Instáveis é a terceira build já, que a gente vai utilizar ele, então é a principal skill pra builds de raio. E pra fechar aqui o Maestria de Vir, que o player dá mais dano e recebe menos dano de inimigos próximos, e se der crítico, esse bônus é dobrado. Como eu falei, os encantamentos são o Bola de Fogo, pros inimigos explodirem quando morrem, e o Ceta de Fogo, pros inimigos pegarem fogo quando tu der um dano direto neles. E aí a gente entra aqui no quadro de Excelência. Primeiro, eu peguei o glifo de dar maior dano elétrico contra inimigos atordoados, imobilizados ou congelados, seguindo pra o lendário de os encantamentos serem mais fortes, então tanto a explosão quanto o pegar fogo, tem maior potência, e tem uns bônus aqui que eu gosto também. Como por exemplo, dano não físico, dano contra elites, mais dano não físico, resistência, e mais dano não físico. Então, é algo que na minha opinião combina com o uso do Nova Gélida, e alguns outros. E esse aqui é um glifo que eu acabei usando nas últimas três builds, porque me agradou muito. Não esperava usar tanto, mas estou usando em todas agora, que é depois de gastar 50 de mana, tem dano aumentado e regeneração de mana aumentado. Aí o segundo quadro que eu peguei, é o com o lendário de dano flamejante, mas não é por conta do lendário. Eu peguei por conta das melhorias, que é o mesmo caso que eu já expliquei aqui outras vezes, que é dano contra inimigos queimando. Então eu pego um quadro, mas não pensando só no lendário dele, sim pensando nos outros bônus, e dano contra inimigos queimando é algo que tem o gatilho do nosso encantamento do seta de fogo quando a gente usar o arc leste nos inimigos. E aí aqui o glifo também é dano contra inimigos queimando, mais 25,7% nesse caso. Então é um combo que uma coisa vai liberando a outra, então precisa ter certas coisas para serem encaixadas. Falando dos aspectos que eu estou utilizando nessa build, esse aqui é o principal. E a bola de eletricidade orbita ao redor do player, em vez de sair em linha reta. Apesar do dano reduzido, não tem problema, a lógica é ficar como algo corpo a corpo mesmo, com o dano constante conforme o player se movimentar e atacar os inimigos. Aí esse aqui é para dar maior dano contra inimigos atordoados, ainda tem o mesmo amuleto de dar maior dano contra inimigos imobilizados, atordoados e congelados. E o de rotação demana conforme as skills de recarga forem sendo utilizadas, eu vou recuperando 22 de mana. Então vários eu mantive. Outro que eu mantive é o peitoral único, que o pessoal está comentando, ah, toda build precisa. Na real não, é só essas duas últimas que eu fiz, que eu acho que precisa, as outras não precisa. Mas eu mantive, porque é bom esse tempo de atordoamento, além da puxada, o tempo de atordoamento do teleporte, é muito útil com essa build. Aí mais uma que eu peguei aqui. correntes instáveis tem 20% de chance de lançar uma habilidade de choque adicional e tem 20% de duração de controle de grupo aumentado e se os inimigos estiverem implacáveis, tu dá mais dano neles. Então nessa situação de ser um mago mais corpo a corpo, eu acho que faz muito sentido. e causa 17% de dano aumentado enquanto tem uma barreira ativa. Então isso aqui é um bom combo com esse, de quando tu causa dano a um elite, tu recebe uma barreira e aí começa a dar dano aumentado. Então eu resolvi fazer esse combo, já que eu vou estar corpo a corpo, quando eu chegar num elite para enfrentar ele, eu acho que faz sentido. E para fechar, escudo flamejano permite atravessar os inimigos e deixa eles imobilizados. Lembrando que a gente tem dois bônus de dar mais dano em inimigos imobilizados, tanto o do amuleto quanto o do grifo lá. Mas não é nada muito complicado, como eu falei, a build é uma variação que é boa para utilizar co-op, boa para jogar no controle, e não é a mesma coisa que está todo mundo fazendo, e é uma que eu achei divertida, ter aquela sensação de o tempo inteiro estar se movimentando e causando dano conforme eu encosto nos inimigos, dando uma maior consistência também que várias das builds de Sorcerer que são viáveis, ou elas têm o dano de Burst e depois perde a consistência, ou tu tem que esperar a chuva do gelo, o meteoro, não tem um tempo de pausa para vir o dano, então nesse caso aqui, essa aqui pode ser atrativa em várias outras situações, e eu gostei, achei divertido. Então essa é a minha última variação de build de Sorcerer por um aumento, das últimas que eu considero viáveis. Valeu por quem acompanhou, deixe o like caso tenham gostado, e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.